Bacana, já estamos de volta aqui com o nosso plantão Alagoas. Olha só gente, nós recebemos aqui um pedido para que você possa ajudar uma senhora, uma idosa, ela está com dificuldades de locomoção, então precisa de uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas. Ela inclusive está em tratamento contra o câncer e se você puder ajudar fazendo a doação dessa cadeira de rodas e da cadeira de banho, liga para a nossa produção 4009-5576, você vai ajudar muito, é um sofrimento muito grande. Então ajude a ajudar. 4009-5576 é uma idosa que faz tratamento contra o câncer, está com muita dificuldade de locomoção, precisa de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho. Se você puder ajudar, por favor, lembre-se que Deus deixa o sândalo na mão de quem oferece flores. 4009-5576, espero que esse sândalo fique em suas mãos através da doação que você vai fazer. Pode ligar, 4009-5576. Uma criança de apenas 7 anos de idade foi resgatada pelos vizinhos durante um incêndio lá na Vila dos Pescadores, no Vigial do Lago. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar o fogo. Segundo informações da assessoria do corpo de bombeiros, os vizinhos contaram que arrombaram a porta e retiraram o menino que estava sozinho dentro de casa. Ele, graças a Deus, não ficou ferido. Ainda segundo informações da assessoria, a criança falou para os bombeiros que as chamas começaram num adaptador para tomada tipo T que estava num dos quartos da casa. Como não havia nenhum adulto cuidando da criança, os bombeiros afirmaram que vão acionar o conselho tutelar. Meu Deus, como é que se sai de casa e deixa uma criança sozinha? Gente, é muito arriscado. Corre-se realmente o risco de uma tragédia acontecer. Não foi o caso, graças a Deus. A criança não se feriu, mas o perigo existiu. O Ministério Público do Estado de Alagoas pediu a suspensão da autorização ambiental dada pela Prefeitura e muito bem feito mesmo para a construção de um conjunto habitacional em Maceió. As obras estariam devastando uma grande área verde no local. Ludmila Calheiros, na tela do plantão, conta a história para a gente. A imagem mostra a revolta diante da ameaça de desmatamento de uma área de Mata Atlântica entre Fernão Velho e Bebedouro. Isso aqui é nas barreiras da Santa Amélia, na estrada chamada da Goiabeira. Eles vão derrubar tudo isso para transformar em casas populares. A Prefeitura de Maceió concedeu uma autorização ambiental para que uma construtora pudesse realizar a derrubada de árvores para a construção de um residencial. O presidente da Associação dos Moradores de Fernão Velho reagiu com preocupação diante da possibilidade de impacto ao bioma. Nós estamos muito preocupados, porque tem muitas nascentes e vai sacar essas nascentes e desmatar esse pedaço grande para fazer esses conjuntos. Ontem nós tivemos uma reunião com o Ima, que ele passou para nós, que não estava sabendo. Não tinha essa autorização. Quem deu essa autorização foi a Prefeitura para desmatar. E o Ima notificou a empresa para parar. O Ministério Público de Alagoas instaurou um inquérito civil e recomendou à Prefeitura de Maceió a suspensão imediata da autorização ambiental que concedeu à construtora o direito de desmatar parte da área de proteção ambiental. A Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente afirma que houve uma interpretação errada da área que obteve a autorização para a construção e que os impactos causados serão compensados. O vídeo que foi publicado e circulado nas redes sociais é totalmente diferente da área que a gente licenciou. A área que a gente licenciou é uma área que há anos vem sofrendo processos antrópicos de invasão, de corte da vegetação que já existia, plantio de fazenda de coqueiros. Então é uma área que não existe mais aquela configuração que apresentou o vídeo. Prejuízo sempre vai trazer. Qualquer intervenção no meio ambiente vai gerar um prejuízo. Obviamente que não é o mesmo prejuízo do que foi apresentado no vídeo que circulou nas redes sociais. Mas por isso, para isso, existe esse dispositivo que é a autorização de supressão, que vem com o termo de compensação vegetal, onde a empresa que está realizando essa atividade vai compensar da forma como a lei exige o corte que está sendo feito no local. O Ministério Público Estadual solicitou o teor de todo o processo de autorização. O objetivo é confirmar as informações prestadas e saber se não houve irregularidades. Aquela obra estaria suspensa, vai estar suspensa até que o Ministério Público pediu essa documentação, analise os documentos, o processo de licenciamento, verificar todos os aspectos daquela situação. E aí, depois dessa audiência, que já foi marcada para o dia 1º de abril, então tomaremos a posição final. Para o presidente da Associação dos Moradores de Fernão Velho, o caso precisa ser analisado com cuidado, inclusive pelo impacto que pode ser gerado após a entrega do residencial. O MPE garantiu que irá analisar todo o processo em duas áreas de impacto. Espero que não seja o caso, mas se houver a constatação que, por exemplo, essa licença tenha sido fraudulenta ou não tenha obedecido requisitos legais, isso se configuraria em um ato de improbidade administrativa, independentemente da questão ambiental. Então, a atuação dessa minha promotoria é pelo viés do controle do ato da administração pública. Enquanto tudo é analisado, as obras da construtora continuarão suspensas. Para tirar todas as dúvidas, principalmente para a população, o Ministério Público sugeriu e a gente acatou que fosse suspendido o corte até que a gente pudesse transparecer para a população toda a situação, todo o equível que foi gerado por essa notícia falsa. Então, nós estamos tirando cópias de todo o processo para encaminhar ao Ministério Público para que eles possam tomar ciência de como foi feita essa autorização para que no dia 1º a gente possa ter uma audiência para deixar tudo esclarecido para a população. Num caso desses, tem que ser feito todo o estudo, análise de impacto ambiental. Não dá para imaginar construir um conjunto habitacional num lugar desses sem prever que o impacto ambiental é desastroso. E não é só derrubar a mata, é também o morador ali foi certeiro demais saber para onde vão os dejetos de duzentas e tantas unidades habitacionais. E o lençol freático? Até onde vai ser atingido? Então, tudo isso tem que ser esclarecido. O Ministério Público está certíssimo. Isso aqui não deve continuar até que se esclareça exatamente tintim por tintim. Tintim por tintim. Então, eu espero até mesmo que não aconteça, na minha opinião, a construção desse empreendimento aí. Agora, vem aqui eu quero te dar uma dica. Vamos ali? Olha só a dica que eu vou te dar agora. Meu querido, minha querida, essa dica é para você que precisa ir ao oftalmologista, mas no momento está ali meio apertado, né? Não tem como fazer um plano de saúde. Ah, mas eu tenho uma notícia boa para você. Agora você pode contar com o Mais Pop. Presta bem atenção. O Mais Pop é um programa de atendimento popular com, vai anotando, consultas, exames e cirurgias realizadas lá no Hospital de Olhos Santa Luzia. Isso mesmo. Ô, Lauro, eu escutei bem? Sim, perfeitamente bem. Consultas, exames e cirurgias para quem não pode ter um plano de saúde. Valores acessíveis, viu? E, claro, a credibilidade do Hospital de Olhos Santa Luzia. É mais agilidade e qualidade na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Quer saber mais? Ligue agora mesmo. 21 21 28 00. Fácil. 21 21 28 00. Ou fale pelo WhatsApp. 9 823 7 14 33. 9 823 7 14 33. Nada de ficar esperando meses por uma consulta. Consultas oftalmológicas e com qualidade é com o Mais Pop. Faça já a sua consulta. A Justiça suspendeu esta semana o trabalho das equipes do programa Posse Legal. O Evandro Amorim explica o motivo. Agora, Evandro, na tela do plantão. O que é que houve, hein? Conta pra gente. Boa tarde, Lauro, mais uma vez. Boa tarde a todos. Quem vai explicar pra gente, Lauro? É o juiz Carlos Cavalcante, que está à frente desse programa. Ele é um coordenador do Posse Legal. Pelo menos 300 famílias já foram cadastradas, mas ainda falta muita gente. Somente da área amarela, por exemplo, há aproximadamente mil famílias. Essa semana, até o dia 29, está suspenso o programa Posse Legal. A partir da semana que vem, será retomado, ou melhor, 15 dias aproximadamente, será retomado o programa, porque é pra dar uma resposta à sociedade, não é, excelência? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. O objetivo agora, diante da situação de gravidade já declarada, inclusive, no decreto do município que estabeleceu a área de calamidade pública, é concluir os trabalhos da antiga área vermelha e da área laranja, porque o pré-cadastro já foi feito, a análise de documentos da área vermelha já está concluída e serão concluídos pelos arquitetos a observação das casas no local, com a planta baixa. Para tanto, há necessário algum tempo para que isso se materialize, aproximadamente 15 dias, porque o objetivo do Tribunal de Justiça, por meio do seu presidente, é já entregar essa documentação àquelas pessoas da antiga área laranja e da área vermelha, prioritariamente. Em seguida, retomaremos os trabalhos na área amarela e serão feitos estudos para atender ao restante da população do Pinheiro e a população dos bairros de Bebedouro e do Mutange. Então, é só o pessoal aguardar mais um pouquinho, que aí esse programa será retomado com tudo que tem direito e toda a orientação. Exatamente. Inclusive, ontem tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, o Badô Tutimés, o qual declarou que, a partir da edição do decreto que observou como de calamidade pública a situação do Pinheiro, do Mutange e de Bebedouro, ele irá solicitar as autoridades constituídas, ao prefeito do município, ao governador do estado e demais autoridades do estado de Alagoas para a realização de um comitê de gestão da crise por que passam esses bairros. Muito obrigado, excelência, pelas informações e, claro, que assim que essa situação já estiver normalizada, a gente volta a informar aqui no plantão Alagoas e, claro, também em nossa programação. Lauro, eu volto ao estúdio com você. Ok, Emmanuel, obrigado pelas informações. Olha, e o decreto de calamidade pública sobre a situação do bairro do Pinheiro foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Com isso, todos os órgãos municipais estão mobilizados para agilizar o processo de cadastramento das famílias que moram no bairro. A Júlia Oliveira traz mais informações agora, Julinha, na tela do plantão. Moradores do conjunto de Valdo Suruagia, no bairro do Pinheiro, estiveram na Secretaria Municipal de Assistência Social na manhã de hoje para realizar o cadastro dos imóveis. A intenção é receber o aluguel social o mais rápido possível. Daqui para... vai lá para o dia 15, a gente está saindo, se Deus quiser. E aqui em dia abril. A gente estava com medo, ninguém quer ficar num local perigoso, porque a gente sabe que é perigoso, né? E eu tenho uma filha, a minha filha estava em pânico, inclusive ia estar até em tratamento com um psicólogo por conta disso. Mas agora fica mais tranquila. Agora a gente fica mais tranquila. De acordo com a Prefeitura, 446 famílias já foram cadastradas até agora e já recebem o benefício. Mas depois do decreto oficial de calamidade pública no bairro, a expectativa é antecipar este processo e a desocupação das casas e apartamentos. No dia de hoje, estávamos aqui na Secretaria de Assistência Social, já atendendo as famílias que eram moradores da área laranja e amarela, não apenas da área vermelha. Então a expectativa é que hoje, até sexta-feira, passem aqui 500 famílias do conjunto residencial de Valdo Suruagi, que foi o chamamento nesse primeiro momento da Prefeitura. Mas finalizando o residencial de Valdo Suruagi, serão convocados novos moradores para poder vir aqui e ser atendido o mais rápido possível. O decreto de calamidade pública foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Em virtude disso, todos os órgãos municipais estão mobilizados para agilizar o processo de cadastramento para o aluguel social das famílias que moram no Pinheiro. A ideia é que as pessoas não precisem ficar se deslocando em diversos órgãos para resolver questões de documentação. Esse aluguel é para quem tem a propriedade do imóvel, é para o dono do imóvel. Então, muitas vezes as pessoas são inquilinos, então inquilinos não teriam direito. E outras pessoas são herdeiros, têm a posse do imóvel, mas não têm o documento do cartório. Então, por isso a Defensoria e o Tribunal de Justiça também são atores nesse processo. Para que, havendo possibilidade jurídica e cartorária, essa regulamentação também seja realizada e a pessoa possa ter esse auxílio de mil reais para ficar vivendo em outro local até que a situação do bairro do Pinheiro seja definida. Para atender de forma mais rápida, a SEMAS vai funcionar em horário especial. O atendimento não tem data para encerrar. Será realizado até que todos os cadastros sejam concluídos com sucesso. O atendimento são todos os dias, de nove às quinze, atendimento ao público, sem intervalo para o almoço. E a gente até justifica, né, que a gente estabeleceu que até às quinze, porque depois disso, depois de a última pessoa ser atendida, os servidores precisam regularizar os documentos, colocar em pastas e fazer um encaminhamento para o governo federal. Porque isso não justificaria a gente cadastrar as pessoas e não ter tempo para enviar esses documentos. Choque de informações, eu não estou entendendo. Choque de comunicação, também não estou entendendo. A justiça disse que não pode fazer. Está suspenso, pelo menos, essa semana. Aí agora vem a prefeitura e diz que faz o cadastramento. E nesse fogo cruzado ficam os moradores aí sofrendo com toda essa situação. Presta bem atenção agora, ó, prisões por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e até prisão por embriaguez foram registradas pela Polícia Militar. Vamos ver aí um giro da Central de Flagrantes com as nossas equipes e reportagem, agora na tela do plantão. Aproximadamente 15 quilos de maconha, prensada, embalada, pronta para venda. A droga prendida por policiais do 4º Batalhão estava em uma casa no Clima Bom. O local funcionava como depósito. Foi feita uma mega-operação por parte do 4º Batalhão. Nós recebemos uma ligação do serviço de inteligência, informando que o indivíduo estava traficando. Então, nós fomos lá e conseguimos encontrar aproximadamente uns 15 quilos de maconha e alguns gramas de cocaína. Segundo a polícia, o responsável pela droga é o Ellington dos Santos Pessoa, de 33 anos. O acusado já foi preso anteriormente e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Além da droga, a polícia também apreendeu um caderno com anotações de dívidas do tráfico, num montante de quase 100 mil reais. Anotações, de devedores, valores, essas coisas, tem tudo lá. Tem um caderno lá que ele usava para ter o controle do sistema dele lá. E o Ellington já usa a tornozeleira eletrônica, em virtude também do tráfico de drogas? A gente vai se informar, ainda vai fazer a consulta, saber do que ele respondia, mas ele já tem uma tornozeleira eletrônica. E em São Miguel dos Campos, esse homem aí que está parecendo de bermuda azul e camiseta preta, foi abordado após uma denúncia. A polícia foi ver o que estava acontecendo e quando chegou, ele estava com um carrão. E aí, uma arma. Detalhe, o carro é suspeito aí de ser um carro clonado. E a arma foi trazida para cá, porque claro, ele não tem posse de arma. E quem vai falar com a gente é o policial que não será identificado. William Kempis. É isso, o nome do cidadão que foi trazido para cá com arma e com esse carro que pode ter sido clonado? Sim. Após uma denúncia oriunda de um telefone manônimo, a equipe de inteligência do 5º Batalhão aciona a supervisão, informando que tinha um veículo L200 de cor chumbo, de placa final 6912, que estava saindo do Cleto Marques, do bairro Cleto Marques, lá no Tabuleiro, em direção a São Miguel dos Campos. E nesse veículo estava havendo um transporte de uma arma de fogo, e esse veículo tinha sinais de adulteração. Com o posse dessas informações, a supervisão entrou em contato com a PRF e com a primeira CIA, que é a companhia responsável de fazer o policiamento naquela área de São Miguel. Com o cerco fechado, a supervisão saiu em patrulhamento pela BR, em direção a São Miguel, ver se avistava o veículo com os indivíduos. Logrando o êxito aí e acompanhando esse veículo já na cidade de São Miguel. O BOP chega à central de flagrantes e não é coisa boa não, viu? Traz uma pessoa detida, de 18 anos de idade, é a melhor, presa, de 18 anos de idade, que o Valdério da Silva. Ele tem 18 anos de idade e foi preso na favela da Coca-Cola. Os policiais militares do BOP tiveram a informação que o Valdério, o Dério, como é conhecido lá, é o Dério, né? O Dério, como é conhecido... Oi? Dério. O Dério, como é conhecido lá na favela, estava causando terror com uma espingarda calibridosa aí, meu amigo. O BOP chegou. Quando o BOP chega, a arma é apreendida e o Valdério trazido para a central de flagrantes. Vai ter muito o que se explicar. Já teve prisão já alguns anos atrás. Na verdade, ele tem a menor de idade, então, apreensão, né? Valdério, como é que foi a situação de hoje? É verdade que a situação estava amedrontando lá? Não, senhor. Você mora há quanto tempo ali na favela da Coca? Desde os 15 anos. Desde os 15 anos. E essa arma, essa arma calibre 12? Estava comigo não. Estava com quem, então, rapaz? Estava com 12. Esse homem que você está vendo aí é o seu Manuel. Ele tem 52 anos. E foi trazido aqui para a central de flagrantes porque estava dirigindo bêbado e na contramão. Isso em Messias. Ele foi visto. A polícia rodoviária federal deu voz de parada. Ele tentou fugir. Provocou um rebuliço. Saiu na contramão, colocando todo mundo em risco. E aí a polícia rodoviária acabou trazendo ele aqui para a central de flagrantes. Seu Manuel, de 52 anos, estava dirigindo esse carro aqui, ó. Chega aqui a central de flagrantes policiais da terceira CIA, independente da Barra, ou melhor, de Paripoera. Trazendo duas espingardas, uma calibre 28, outra calibre 12 e facões e munições. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o sargento. Sargento, como é que vocês conseguiram aprender esse material lá na região? A gente teve uma informação do 8-1, dizendo que o Melian estava guardando essas duas armas em posse do mesmo. Seguindo, a gente foi lá na casa do mesmo e encontramos a arma lá na casa dele. Essa pessoa já tem passagem pela polícia para ter esse armamento? Porque é um armamento de grosso calibre, podemos dizer assim, né? Nós puxamos lá pelo central e não tem nada contra ele lá. Não tem nada. Qual o nome dele, sargento? Tem aqui. Elvis Sérgio dos Santos. Elvis Sérgio dos Santos. Pessoal problemática lá? Tem essa informação? Até agora não, que Deus pegou uma noite. Os vizinhos tiveram medo de dizer que era isso, né? Porque o trabalhador, ele trabalhar com o que lá? Tem essa informação? Agricultor ou não? Não, que isso. Nenhuma informação. Não, negativo. Elvis, essas armas são suas? Hein, Elvis? São. São suas. O que você usava? Para quê? Essas armas? Estava guardando, não estava usando para nada, não. Estava guardando em casa? Sim. Mas logo, duas espingardas. Como é que foi que a polícia chegou lá? Deminharam você, não foi? Sei, não. Você chegou a tirar essa arma para aprontar para alguém? Não. Elvis Sérgio dos Santos. Tem quantos anos, Elvis? 21. 21 anos. Já foi preso no passado? Não. Na primeira vez? É. Eita, Elvis. Só apareceu o artista aí. Elvis. William Camp. Nome de ator, meu filho. Interpretava as obras de William Shakespeare. Ó, pessoal, presta bem atenção. A partir da próxima segunda-feira, 1º de abril, é o dia da mentira, mas é verdade esse bilhete, viu? É verdade. Vamos ter mudanças na programação na nossa TV Ponta Verde. Abra a imagem, abra a tela para a gente mostrar aí aos nossos telespectadores. Isso aí já está lá na nossa rede social, está no nosso Instagram, está no nosso Facebook. O Plantão Alagoas, que atualmente vai ao ar ao meio-dia, presta bem atenção, passa a ser exibido a partir das 11h30 da manhã. Plantão Alagoas, às 11h30 da manhã. Daí, na sequência, o nosso Tudo de Bom, que é exibido atualmente, começa a ser exibido às 11h20, passa para 13h15. Ó, presta atenção, 11h30 da manhã, começa a partir de segunda-feira o Plantão Alagoas. Na sequência, a partir das 13h15 ou 1h15 da tarde, você escolhe, fique à vontade, começa o nosso Tudo de Bom. Depois, às 13h45, vem o nosso Arena, com a galera toda falando do esporte, o Rafa Peixe, nosso Emerson Júnior. Essa é a nossa nova programação, a partir de segunda-feira, primeiro de abril. 11h30 da manhã, começa o Plantão Alagoas. Às 13h15, começa o Tudo de Bom. E aí, às 13h45, continua o nosso Super Arena. Olha, Watson, e a gente recebeu aqui um vídeo pelo nosso Plantão Zap, que mostra a situação de uma rua lá no conjunto Vilagem Campestre, parte alta da capital. Vamos ver? Eu quero, na tela. Como está aqui, até lá embaixo, isso é na creche, aqui na entrada do Vilagem. Está vendo o estado, o absurdo que está? É até lá embaixo, não é asfaltado não, é absurdo. O prefeito disse que ia pintar e bordar. Durante esses três anos eu não vi nada. Porque como é que tem uma creche aqui e não tem ônibus, a gente tem que tirar dinheiro de passagem do bolso da gente para poder trazer nossos filhos. Eu quero ver quando tiver que chegar o inverno, como é que vai ser aqui, né? Nossa, que situação. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que já concluiu o projeto para a pavimentação da rua mostrada no vídeo e o processo está tramitando para a fase de licitação e contratação na empresa que irá executar a obra. E olha só, gente, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os jovens entre 18 e 24 anos enfrentam mais dificuldades para conseguir trabalho e quando empregados são os mais vulneráveis à demissão. A Ludmila Calheiros vai contar essa história para a gente na tela do plantão. Lud. José Bruno tem 19 anos, terminou agora os estudos e está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Mas a expectativa vem acompanhada de muita frustração. Está difícil, a gente tenta, mas às vezes não tem resposta do outro lado, né? Envia currículos, não chega e-mail, não chega um telefonema, mas mesmo assim a gente continua buscando. Com 22 anos, Jéssica também continua em busca do primeiro emprego. Ela fez faculdade de marketing, mas mesmo com o curso superior, o mercado está complicado para ela. A maioria das empresas exigem experiência e exigem vários cursos que a gente no curso de marketing não tem, não estuda, na verdade. Aí eu estou tentando fazer a prova hoje para me inserir no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o mercado de trabalho está mais complicado para quem tem entre 18 e 24 anos. Os jovens estão enfrentando mais dificuldade, seja para conseguir o primeiro emprego ou para se manterem empregados. Entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, houve retração de 1,3% no crescimento da ocupação dentro dessa faixa etária. A diretora do Cine, Maceió, afirma que a maior dificuldade para atender as vagas existentes é a falta de capacitação. É preciso agregar naquela área outros cursos, outras experiências, participar de congressos, participar de experiências também através de workshops. Tudo que for agregar ao currículo vai ser muito bem-vindo, porque o recrutador, o empresário, ele vai fazer justamente essa medida, né? Então, você vai estar ali no meio de outros concorrentes e a maioria dos jovens hoje não se preocupa ainda, infelizmente, em pleno século XXI, ainda não se preocupa em focar, em se qualificar em uma determinada área. A falta de preparo emocional e psicológico também se apresentaria como uma grande dificuldade. Então, por que não também investir nessa área, né, de terapia ou de cursos de inteligência emocional? Porque o emocional também tem a ver, se você precisa trabalhar com pressão, se você precisa trabalhar, né, com outro tipo de atividade que exija mais, né, do tempo, que exija mais de a mente, é preciso também focar também nessa área também. A dica é estar sempre em busca de preparo. Bruno tem sonhos para o futuro, quer fazer faculdade, mas precisa de suporte financeiro. Eu procuro emprego para investir mais nos estudos, é uma faculdade, e futuramente quero fazer uma faculdade de RH e estou em busca disso. Só precisa de uma chance, né? É, só de uma chance. Uma chance, né, gente? Tem que ser. É verdade. Ó, e assim eu vou encerrar o do meu plantão Alagoas de hoje. Você vai ficar agora com ele, Rafa Peixe e o Arena. Aliás, deixa eu dizer a você, dá logo os parabéns para ele aqui, Rafa. E aí, Laudão? Parabéns para você também, né, Laudão? Obrigado, um ano.